Então até aquela parte lá, percebi que tem muito melhor a dor, tá? E se vê que o trato, o trato aqui vai se derrubar, a parte do trato aqui é um trato vai se derrubar, a parte da velocidade, a velocidade da água toda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado.